Boa tarde, depois de muito tempo, ó, nós de novo, ó Bananinha aqui ainda não deu O ar da graça não, saiu uns pezinhos de andu Deixa eu ver, andu não Aqui as maniba de mandioca que brotou, ó Mas ali tem pé de andu Margaridão As maniba Saiu, aqui eu acho que andu também, não sei Mas, ó Margaridão aqui também rebrotou Esse aqui foi eu que enfiei aí da última vez, ó Outro saindo uns andu Mas as bananas Só essas aqui mesmo que saiu Aqui são duas Dois perfil Ali o milho, né Aí as maniba também já saiu De mandioca, já brotou Margaridão É isso aí, ó Vou tá passando, filmando um pouquinho pra vocês aí, né Já que já tem muito tempo que eu não Faço um videozinho daí Ó, esse aqui não pegou Aqui tem ouro Colocou uma semente aí Ó Esse caixinho de banana como é que tá aí Top Até aqui deu uma Engroçadinha boa Ó, o caju E os eucalibre tudo, olha Enorme, de grande Ó a manga Como é que tá aí Vou tá passando, fazendo um videozinho mais rápido, né Que o tempo, cê sabe É corrido Mas A gente tem que parar ao menos pra Dar um feedbackzinho, né Dei muito tempo que eu não gravo Toninho também Já tem umas três semanas que ele não grava Se eu não me engano Ó O limãozinho Aqui pra baixo Até que não vai ter diferença não Porque como cê já sabe Esse aqui é o canteirinho mais Né Mais antigo Eu vou tá filmando aquela linha do meio ali Que é mais Recente, né Ó Aqui tem a caixa manjo Aqui tem Deixa eu ver se eu acho Vamos ver Espera aí que eu vou ver Ó Aqui tá aparecendo pena de carcará Ó Branca com preto Ou então Um bicho comer o galinha pra ir E é isso aí, ó Aqui foi Gente, eu não tô conversando Que eu tô procurando aqui Umas mudas que foi plantada aqui Mas eu não tô achando Aqui achei uma Isso aqui é das mudas que eu trouxe Eu não lembro o que que é Se é É jaca Ou se é Ginipapo Que eu tô Ginipapo Tem o jaca Ó Essa outra caixa manjo Ali tem outro Ó Vou passando devagarzinho Que cês vão Tendo uma olhada As bananinhas Tá aí Aqui é outra Só que é aquele negócio Eu plantei Mas como eu tinha ganhado Eu não conheço Muito, né Olha essa caixa manjo aí Como é que tá Top Enorme Já cresceu Ignorante Ó Fumando aqui Aqui é os É além Mas é os margaridão Ó Aqui tem Ó Ó Esse outra caixa Assim vai Aqui tem uma bananinha Ó Cheio de borboleta Vamos Barboleta Ó Essa época Os margaridão Começa a cair As sojas Dá pra Precisando Dar uma Umas podada Ó Esse caixa Ó Como é que o bicho Tá Bruto Tá maior Que eu já Ó Os urucum Olha Como é que tá Bonito Ó Que foi tudo Plantado de semente Já tá Produzindo Ó Essa banana aqui Tá bruta Muito bonita Ó Esse aqui vai sair Eu acho Tá vendo lá Oi lá Ali ó Deixa eu ver se foca Ó lá Ó Esse aqui vai dar caixa Logo mais Tá saindo um caixinho De banana aí Pra nós Ó Ali tem um Esse aí eu tirei Um big dele Recente Da última vez Que eu vim aqui Ó Ó O eucalipto O tamanho Bruto Nossa Banana Aqui Topo Ó Uns perfiliozinhos Já aí Ó E é isso aí Ó O capinzinho Pegou bem Esse aqui Pegou bem Ó Que nós plantou Ó Pegou bem mesmo Ó Você vê que ele Pegou filé Só o eucalipto E assim vai Ó A natureza Cê tá doido Como é que tá bonito Como é que tá bonito Já foi feito O manejo Nesse tudo Tá vendo Tudo foi feito O manejo Aí Nós colhemos Andu Né Você vê Alguns Emissons já Poldou praticamente Todos Né Nós vemos Colhendo Colheu todos Ó E assim vai Ó Ó As palmas Tá aí Ó As manga As manga Perdeu poucas Mas a maioria Vingou A manga Como é que tá aí Top Ó Assim vai Ó Esguapuruvuzão Aí Esguapuruvu Que foi um dos primeiros Lá de cima Que foi o último Tá maior do que ele Ó E assim vai Os pezinhos de mamão E tudo produzindo Ó Esse aqui mesmo Ó Dá a volta E eu vou filmando Sem parar Ó Ó O tamanho da criança Dois mamãozinhos No pezinho Mas A gente vê Servido A goiabinha Olha lá Os As amoras Tudo grande Os eucalipto Nem se fala Né Tá A mãe Tudo gigante As Pupunha Ó Essa aqui Desenvolveu Um pouco Já Elas tem muito tempo Aí agora Que veio desenvolver Ó Aquela ali Parece tá morrendo Mas é aquele negócio Umas vai pra frente Outras fica Né Ó Já botecaba E é isso aí Ó Aqui gente Aqui não tá havendo água Ó Mas você vai ver Que o chão Tá seco Mas ó Tá produzindo Tá vendo As frutíferas Tão tudo bonito Ó Aquele caju ali Também ó Ó Agora ele já fechou Que né Ele vai dormir Acabou o sol Ele fecha pra Descansar Os abacaxi Você vê As folhas Tá tudo verdinho Ó O que seca É o capim Porque já é normal Né O capim O ciclo dele É curto Só que a primeira Águinha que bate Nelo Ele cresce de novo Mas você vê ó Os mogna e tudo Tá vendo Tudo bem saudável Ó Essa bananinha Que é guerreira Ela já morreu Umas quatro vezes Ou mais E toda vez Ela volta Tá aí lutando Pela vida Mas Pra frente Ó Tá vendo Ó esse eucalibre Do tamanho Ó lá O tamanho da monstruosidade O bicho tá ficando bonito Esse urucum ali também Ó como é que tá top Ó Olha Cê tá doido Tudo Tudo plantado de semente Viu Tudo Os urucum E todos produziram E é isso aí ó Tá vendo Ó Momona estourando Ó Estourou lá Aí já tá Continuando o ciclo Aí tá vendo Tudo aí Os mogunce Isso aqui é o que tá mais bonito E esse aqui é o guapuruvu Que eu falo Que ele foi Um dos últimos plantados Mas olha o tamanho da criança O bicho tá imponente E bonito Vem véi Cê tá doido Ó e aqui né É Não tem muita atualização Né Que esse canteiro aqui também É os dos mais antigos São esses de cima Aqui né Ó Marros café Tá aí ó Ó O outro É o guapuru com Bananas Aí ó Eu quero mostrar Pra vocês Esse caixa ali Ó Peraí Na volta ali Tem o caixa de banana ali Isso aqui eu acho Se eu não me engano Eu posso ter equivocado Mas é a terceira produção Desses pés aqui Marralá Como é que veio Ó esse caixa Cê tá doido Vem bonito Ó Aqui as pitaias Foram plantadas aí ó Né Outras mudas Que algumas não vingaram E é isso aí Ó os mamão Quem tá aproveitando muito Também é os passarinhos Quem tá fazendo Uma festa aí Aí ó Ó Foi colhido aí Usando o daqui de cima Também né É isso aí ó Ó Vou doar por ovo aí ó Os abacaxizão aqui Também tá Bonitos os pés Ó Os mais antigos Se for produzir Esse Que são os primeiros Capinhozinho tá aí ó Dos pés em café Mais novo Ó E é sobre isso Aí ó Colhi os andu daqui Ó tá vendo Agora só as gaia Ó A acacia manja Essas aqui ó Foi as primeiras Acacia que foi plantada Aquela ali ó Essa aqui Se eu não me engano Ela foi a primeira Mas Olha a diferença Daquela lá Da frente Ela tá totalmente Ignorante Aí ó Foi Goiabinha ali Que sentiu ó É isso aí ó Ele vai podando Um andu e jogando Aqui no chão né O chão ficar coberto Mas sim Até o próximo vídeo E é macho né Tchau Obrigado